Olá, meu nome é Gabriela, eu faço parte do time científico da Prodite e hoje eu vim falar com você sobre o nosso novo lançamento, o Carboc in Sachet. O Carboc in Sachet é o nosso novo suplemento de carboidratos numa dose de 25 gramas, que é ideal para a abreviação do jejum nos pacientes pré-cirúrgicos. Essa prática da abreviação do jejum tem sido extensamente estudada e já existem também recomendações nacionais e internacionais sobre essa prática, sendo prevista então em Guidelines e em diretrizes. A prática da abreviação do jejum prevê inúmeros benefícios como a redução da resistência à insulina, ao menor estresse pré-cirúrgico, a redução de náuseas e vômitos e também uma sensação maior de bem-estar prévio à cirurgia. A recomendação é que o jejum para sólidos seja realizado em até 6 horas antes da cirurgia e o jejum para líquidos acontecem até 2 horas antes da cirurgia contendo carboidratos numa dose de 12,5%. Por isso que a dose do Carboc in Sachet é ideal para essa abreviação do jejum, porque 25 gramas que vem em um sachê do Carboc, diluídos em 200 ml, apresentam essa diluição ideal de 12,5% para essa abreviação do jejum. Assim, o Carboc in Sachet se torna uma ferramenta muito prática e versátil para que o profissional utilize na abreviação do jejum. Se você ficou com alguma dúvida sobre o nosso Carboc in Sachet, você pode acessar o nosso site e mais informações também pode encontrar no nosso Instagram. Até mais! Tchau! 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 Tchau!